Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, esse vídeo é o primeiro vídeo do ano de 2020, hoje é dia 6 de janeiro de 2020, estou começando aqui o primeiro dia de trabalho, agora são algo em torno de 10 horas da manhã. E esse vídeo eu gostaria de fazer ele, já tem um tempo também, para poder motivar vocês um pouco. Você aí que está começando o ano de 2020, você não sabe se vai abrir a sua assistência, você não tem muita certeza, tem dúvidas, tem medo de estar dando esse passo. Eu comecei esse vídeo aqui na rua, na rua aqui da minha casa, onde tem a minha assistência, para poder mostrar para vocês que sim, é possível você montar a sua assistência, sua assistência técnica em casa e você não tem que estar em um ponto muito bom não. Monte a sua assistência, comece a sua assistência em casa mesmo e depois se futuramente você tiver interesse em estar começando, em estar abrindo uma loja, você vai lá e abre a loja no centro da sua cidade ou num local bom. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui desde 2016, com essa assistência na minha casa, então eu queria mostrar para vocês aqui ao redor a minha rua, para vocês verem que minha rua não é comercial, é uma rua totalmente escondida, para ser bem sincero, e as pessoas vêm até mim, as pessoas me procuram, e eu tenho bastante cliente, graças a Deus, eu não posso reclamar. Então aqui, eu estou aqui, vocês estão vendo a minha rua, aqui tem uma casa que está sendo construída, logo do lado tem a minha vizinha e lá na frente, vocês conseguem ver na plaquinha lá, a plaquinha, então aquela lá é a plaquinha da assistência, tá? Então isso aqui é justamente para poder motivar vocês, tá pessoal? Olha só, a minha rua é essa, é uma rua que não tem praticamente nada, vou dar um 360 aqui para vocês verem, olha só, é isso, isso aqui é minha rua, tá? Totalmente deserta, tá? Aqui nada acontece, muito antigamente aqui era inclusive uma rua sem saída, tá? Agora abriu e ficou assim, ok? Então esse vídeo pessoal, vamos começar aí 2020, mais motivado aí para vocês que ficam me perguntando, eu recebo muitas mensagens perguntando, com dúvidas a respeito se abre ou se não abre uma assistência, comece uma assistência na sua casa mesmo, tá? Eu sei que hoje em dia está difícil você estar abrindo uma assistência técnica, porque os custos são muito altos, né? Custo com aluguel, custo, né? Você vai ter que pagar as contas fixas também, né? Talvez até mesmo um funcionário, então é isso, queria estar mostrando isso aqui para vocês, está mostrando que o meu ponto aqui não é um ponto legal, mas mesmo assim eu estou aqui desde 2016 com essa assistência técnica, olha só, aqui eu já estou na porta, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma plaquinha ali, ó, horário de funcionamento, tem um interfone, a pessoa chega, toca o interfone, tá? Aqui tem o portão, que eu peço para a pessoa fechar o portão ao entrar, tá? Lá em cima tem a minha placa, deixa eu ver se eu consigo pegar ela, peguei, aqui, ó, a plaquinha, a plaquinha aí tem até que trocar ela, está com alguns dizeres antigos aí. Então é isso, vamos entrar aqui, ó, Passando para dentro, aí quando a pessoa entra aqui, tem uma outra mensagem, que é para a pessoa, para poder abrir o portão, ela tem que empurrar o portão, porque esse portão aqui, de vez em quando você destrava, e ele fica do mesmo jeito, então você precisa de forçar ele para poder abrir, e às vezes a pessoa fica puxando, e quando puxa, não abre, tá? Aqui, ó, também já tem outras placas também, que já é a porta de entrada da minha casa, olha aí, e aqui eu já tenho a placa indicando, duas placas, ó, aqui tem escrito o disco que recupera para lá, e aquela placa está indo para o outro lado, ok? Aqui, ó, vou andar aqui de ré mesmo, vou mostrar para vocês, olha como que é a minha assistência, aqui tinha tudo, pessoal, para não dar certo, porque da minha casa, no fundo da casa, tá? Numa rua totalmente deserta, tá? E mesmo assim, é... para mim funciona desde 2016, que eu vivo e sobrevivo somente da assistência, olha só, lá vocês agora vão conseguir ver, ó, a lojinha, tá? Lá no fundo, e é isso. Gostaria de estar começando o ano mostrando isso aqui, e esse ano, pessoal, eu vou fazer vários vídeos diferentes, tá? Não vou fazer somente vídeo na bancada, vou fazer vídeos fora da bancada também, tá? E vou estar dando dicas aí também, de como é que a gente faz para poder estar conseguindo novos clientes, como é que eu faço, né? E que funciona. Como é que se faz para poder estar divulgando, como faz a divulgação, tá? Parcerias também, parcerias é muito bom, tá? Eu vou estar dando diversas dicas aí, espero que vocês gostem, né? Dessas dicas, tá? E se vocês tiverem também opinião, também, tiverem... Pode estar comentando aí, eu vou estar dando uma olhada, tá? Nos comentários. E aí, assim que se der certo, eu vou fazendo vídeo e vou publicando aí. Ok? Gostou desse vídeo? Deixe um like aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, porque quando você marca o sininho, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Grande abraço, feliz 2020 a todos. Bora trabalhar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho